Quando amigos me enganam, alguém sentirá. Se prazeres me chamam, alguém sentirá. Quando o mundo zombar e o mal posso orar, eu sei sempre alguém sentirá. Alguém sentirá, alguém sentirá. O gozo e pesar saberá. Quando o aflito estiver, meu Jesus vai saber. Por mim, sempre alguém sentirá. Quando pare a esperança, alguém sentirá. Se não há mais bonança, alguém sentirá. Se a minha alma penar, o meu pecado. Eu sei sempre alguém sentirá. Alguém sentirá. 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 O gozo e pesar saberá. Quando o aflito estiver, meu Jesus vai saber. Por mim, sempre alguém sentirá. Com 16Up. Toda infants pintadas por direito ao raiz. Se desafinou. Toda našina tente cemotude. Também sentirá. Con 16Up zł Vera. Cato à 15Up.